E aí, comecei a comprar esses movimentos e falei, cara, o que que eu posso fazer que eu vai ter clientes ao longo do tempo? Mas você também é bem atribuído em poucos anos. Eu sou maluco, pô. Quero que você foda. Escopata, viado. Cara, eu falo, eu sou ruim, meu irmão. Se você chegar pra mim e ajudar, vamos fazer isso, foda-se, vambora. Não dá nada, irmão. Perder tudo, perdeu. Se ganhar, ganhou. E vambora. Caralho, eu sou muito louco. É, é. Mas isso que é o game, cara. Tem muita pessoa que tem alguma, tem algum bloqueio de algo. E, cara, dificilmente ela consegue desbloquear. Às vezes a pessoa, cara, eu quero fazer, porra, 100 reais por dia, 200 reais por dia. Cara, ouse, meu irmão. Não muda porra nenhuma. Se você quiser fazer 2 mil, 5 mil, cara, não muda nada, irmão. Você pode fazer, só depende de você. E aí, eu comecei a procurar no mercado e eu falei, porra, eu sempre fui fã de futebol. Então eu via muitos grupos de futebol e a galera, porra, com a LTV maneira, acompanhando o grupo, a porra toda. Eu falei, cara, que maneiro. Eu acho que é algo que dá pra fazer e que vai ser bom. Só que, porra, já tinha 3 anos já, que nem eu que tava fazendo isso. Falei, porra, 3 anos já fazendo. Eu acho que pode ser que esteja um pouco batido. E não tá, tá, galera? Não tá. Tá em alta ainda. Só que eu comecei a enxergar algumas pessoas rodarem a parte de casa de aposta, de cassino e tudo mais. Eu falei, cara, porra, ideia foda pra poder. Não tem tanto no mercado. Quero começar a fazer. E aí, em janeiro do ano passado, a gente foi e criou o produto. Cara, foi batata. A gente já tinha um pouco mais de expertise, de VSL, de cópia, de tudo mais. A gente foi, criou o produto. Eu era a cara do produto, mas nunca fui de botar muito a cara no Instagram. Porque, cara, é foda. Eu sou muito irregular. Eu posso postar 10 stories hoje e amanhã, caralho. Eu falei, porra, tem que postar stories. Acordo de mau humor. Acordo de mau humor. Ah, não quero postar hoje. E aí, o que acontece, irmão? Não quero postar hoje. Você pode me matar. Não vai, irmão. Não quero. Vou postar o quê? Então, assim, nunca gostei. A gente sempre fez o tráfego muito direto ali, né, pra VSL. Nunca rodei X no WhatsApp. Nunca. Caralho, nunca? Não é possível, irmão. Eu tentei seis vezes. Perdi dia nas seis. Não sei o que acontece. Você rodava pra quê, então? Sempre foi pra VSL, tráfego direto. Caralho, você é muito porra louca. Sempre. E aí, cara... É isso mesmo? Que loucura. É muito mais caro o Lidio, filho da puta. Aí, irmão, fazer o que dava bom. Você é preguiçoso. Você não queria converter o cara num a um, né? Ah, não. Tá maluco. Conversar com os outros? Porra, só assim mesmo que é maneiro agora no WhatsApp. Porra, eu já achei de problema. O cara contando o problema dele pra mim, porra, já ficava maluco já. Já é problema demais. E aí, cara, deu muito bom o produto. A gente, assim, seis meses mais ou menos. A gente fez um milhão e pouquinho. Já só com esse bicho. Porra, já mudou totalmente o game, hein? Já. Cargo as dívidas, subou dinheiro. Porra, aí ficou tranquilo, irmão. Eu já fiquei mais confortável. Só que, como todo mercado, a gente acabou fazendo o quê? Esquecendo de uma fase muito importante, que é de renovação. A gente tava mais preocupado em só vender ali. A gente não se preocupava tanto com o lead. E olha que eu preocupava com o LTV. E eu comecei a cagar pro grupo de Telegram. Pro que o pessoal tava fazendo. Porra, criativo a gente tentava fazer. Mas fazendo aquela preguiça. Cara, esse é um dos maiores erros também. A gente começa a ganhar muita grana. E a gente vai deixando de lado. Porque tu pega e fala assim, ah, porra, tô ganhando 10 mil hoje, 10 mil amanhã. Só que, meu irmão, daqui a três dias, sua conta pode cair. Seu criativo pode parar de estar validado. Pode cair a porra toda. Se você não tiver... Não digo, cara, contingência é uma palavra muito bonita, né? Mas se você não tiver de reserva ali já algumas coisas, você vai acabar se fudeando. E isso é o normal. E a gente passou por isso. Falei, cara, as coisas começaram a cair. Falei, porra, e aí? Vamos renovar a criativa e tal. E ficava naquela. E aí a gente começou a enxergar que o quê? E nisso, muita gente já estava no ramo de aposta. Muita, muita gente fazendo roleta, cassino e tudo mais. E eu falei, cara, beleza. O público já está começando a ficar um pouco cansado de roleta, cassino e tudo mais. Cara, vamos mostrar de uma maneira diferente. Não vamos mostrar para a galera que é um cassino, até porque tem pessoas que têm esse preconceito. Sempre tem alguém que tem um parente que, pô, perdeu o dinheiro com a aposta, com não sei o quê. Então, cara, vamos deixar uma maneira mais clean de mostrar isso para as pessoas. Vamos mostrar de uma maneira diferente. Não só que ela tem que fazer 100, 200, mil reais por dia, mas que ela joga até mesmo por diversão. Cara, porque a maioria das pessoas hoje, elas têm um vício em adrenalina, de ver, de perder, de ganhar. Então, cara, joga ali por diversão. A gente começou a abordar dessa forma. A gente começou a abordar como um joguinho. Pô, cara, a gente libera aqui um joguinho e tudo mais e foi dando muito certo. A gente fez ali mais, cara, um milhão e meio, mais ou menos. Quando a gente mudou o nome do produto, a gente repaginou tudo. Repaginou VSL. Mas esse aí era de cassino de áudio do Telegram, né? Mesma coisa. Não, a gente tem área de membros. Pô, coisa linda. E a gente sempre investiu muito na experiência ali que o cliente estava vendo, até mesmo de VSL. A gente via muitas VSLs, às vezes meio cruas. Então, o que a gente fazia? Gravar uma VSL? Porra, alugava uma mansão, câmera, carro, não sei o quê. E, bum, a VSL. Ufa, saía. Então, eram VSLs que eram muito boas. Você tinha me comentado que você ajudava o pessoal a entrar nesse mercado, né? Como é que era isso? Isso. Cara, o que acontece? Depois desse segundo produto, as pessoas começaram a ter resultado muito positivo. O pessoal me chamava. Pô, cara, quero indicar para um amigo meu, quero indicar para um amigo meu e tal, tudo bem. Aí vem aquele link de afiliação, né? Ah, beleza, então é um link de afiliação aí. E o pessoal começou a mandar muito bem no link de afiliação. E eu pensei comigo, falei assim, porra, cara, se lá atrás uma pessoa me ajudou quando eu precisei, porra, e o cara está, estou vendo o cara está correndo atrás, por que que eu também não vou ajudar ele? Então, eu pegava, chamava o cara e falava, olha só, cara, porra, vamos criar o seu produto, o seu grupo, vamos, cara, se ajudar, eu entro até com investimento para você, já que você não tem tanto capital e a gente vira sócio. Então, eu comecei a tratar esses meus clientes como sócios. E, cara, foi aí que tudo começou a desandar. Por quê? Eles sabiam vender no subconsciente, eles não tinham capital, só que eles tinham o que era o principal, que era a força de vontade. Então, quando junta a força de vontade com o conhecimento, tudo dá certo. Aí já era, né? Aí já era. E a gente começou, comecei ali a trazer várias pessoas, criar várias pessoas, ajudar essas pessoas a criarem os próprios produtos delas, porque, cara, hoje, assim, afiliado é uma porta de entrada muito boa para as pessoas que querem estar começando a ganhar aquele dinheiro ali. Só que, cara, a pessoa de afiliado, qual que é o maior sonho do afiliado? Ficar rico. Ficar rico. E como que ele pode ficar rico? Se tornando um produtor. Então, quando eu enxerguei essa oportunidade, que eu falei assim, porra, cara, lembrando, galera, tem muito afiliado, tem dinheiro pra caralho, porra, tem muita grana. Só que, como produtor, você tem uma chance um pouco maior.